Oi, gente! Meu nome é Tamiris. E meu nome é Alexandre. Somos aqui do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A nossa empresa é Cariocou. A gente começou no final de 2019. Conheceu o curso da Sabrina no meio da pandemia, né? Porque eu estava desesperada. Na verdade, eu vendia de porta em porta para as minhas clientes. E quando a pandemia começou, eu não sabia o que fazer. Não entendia nada desse mundo virtual. Então, a gente decidiu comprar e investir no curso Instagram que vende. E realmente, ele tem sido muito completo com relação às redes sociais. E vem ajudando a gente bastante, abrindo horizontes para a gente com relação a isso. Porque a gente tinha muitas dificuldades. E com esse curso, realmente, tem ajudado bastante. Então, o curso Instagram que vende agregou no meu e-commerce no ar. E a gente está dando o máximo. Como diz a Sabrina, só tem resultado quem faz. Então, literalmente, é só nós dois e está dando certo.